Oi gente, aqui é quem é palhaço dos aguetes e eu estou aqui no Arena VIP Minas. Quem é VIP sempre aparece, hein? Beijo pra ela. Área VIP Minas. Quem é VIP? Quem é VIP sempre aparece. A minha vida é feita de uma história da energia do país. Do calor do público e do amor pela música. E eu estou aqui pra viver esse momento bem-vinda de vocês. Muito prazer. A glória é Tuta Guedes. Eu tô aqui pra viver isso. Eu tô aqui pra viver o país. Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, 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 eu vou te O sol para o легко frito, o melhor ao mundo é a causa de quepsai. O sol para o легко frio é a causa de que desculpa e o melhor ao mundo é a causa de quepsai. Por quejustu, o mesmo que sempre affects, o morreron, o sol tópico, porque desfile umaразу a suazewa, aunque nãoして a vida é assim, porque uma alegria de mim tá no modo deas vir делать. Com circuito e faz toda calção Com circuito e faz toda calção Com hard som do僕u pai Quero com ciclo e faz toda pouca A mulher é da coisa A mulher é da coisaだから Quero com ciclo e faz toda calção A mulher é da água A mulher é da coisa cię A mulher é da coisa WHILE Eu tô com ciclo e falso A mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta do meu pai A mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta Pra essa galera linda que não me conheceu, me conheceu Alfarai Ventos, a esposa linda, maravilhosa, que sempre o acompanha, queridíssima As duplas Marcos e Bersan, Lucas e Miguel, Três Caras, ao DJ Léo Pancadão, a locutor Felipe Miguel A Minas Estofados, a Contemporânea, ao Antônio do Camarim Obrigada pelo Camarim Delicioso, a Rádio Transamérica FM A todos que estão aqui hoje de passos, a minha banda maravilhosa, que sempre me acompanha Já aguenta aí, né, nas estradas O que foi, Ricardinho? Olha lá, ele tá falando aqui, ó Eu não vou embora enquanto eu não canta essa E mais uma Mas eu quero animação Quem é VIP sempre aparece E mais a vida por ninguém, porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz de ser amado por alguém Então, amor, eu adoro Você A semana inteira E vou esperando Pra estiver sorrindo Pra estiver cantando Quando a gente ama Eu quero sem dinheiro Mas se quero amar Se quero amar Se quero amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você gostar Eu te amo 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 Eu só quero amar Coisa linda vocês Eu espero voltarem logo, 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 logo Pra ver vocês de novo Tarei em Cássia Acho que é dia 12 11 E quero todos vocês Vem comigo na cadeira Dia 11 Cássia Simão Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama O seu queima de prazer De fazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama O seu queima de prazer De fazer Eu só falei Eu vou te deixar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu fiz tudo pra não te perder Eu vou te levar 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 Amém. 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 Amém.